Nossa, mano, eu vou zoar demais, velho, eu vou zoar demais essa galerinha do Tatical, ou galerinha do Tatical, vocês fiquem espertos, viu, velho, porque a zoeira está iniciada. Ontem, um dos maiores streamers de COD do mundo, que é o Swag, provavelmente muitos de vocês conhecem ele, o cara da FaZe, ele recebeu um pacote confidencial da Activision, pra ele poder abrir na live dele, e o que que tinha nesse pacote? Um chinelo, uma lata e um celular, o chinelo, lá eles chamam de Slide, a lata se chama Can, e o celular se chama Cell, ou seja, Slide Cancel, e nesse celularzinho que ele recebeu, tinha uma mensagem escrita o seguinte, você vai poder andar mais rapidamente por Almazura, ou seja, basicamente foi confirmado o retorno do Slide Cancel, a gente estava ouvindo alguns rumores aí, de que o MW3, ele tinha sim o Slide Cancel na versão atual do jogo, e esse pacote que o Swag recebeu, basicamente confirmou pra todo mundo que sim, o Slide Cancel vai voltar, eu tô muito feliz com isso, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Airinho falando sobre o Slide Cancel, foi um vídeo muito bem feito, muito bom, por sinal, se você não viu, vai lá ver, e cara, lá ele descreve muito bem o que aconteceu, porque assim, o Slide Cancel, eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Tô olhando pra você, Kleber, só que o Slide Cancel, ele foi uma mecânica que trouxe uma coisa nova pra franquia, que é essa questão da movimentação mais avançada, né? O COD, ele sempre foi um jogo de você correr, você atirar, e é isso, o COD antigamente não tinha Slide, não tinha Bunny Hop, igual no MW2019, por exemplo, você dava um pulo, você ia longeão, O Slide Cancel, ele foi uma mecânica que trouxe ali todo um ar novo pro COD, a movimentação do Warzone 1, quando você aprendia a fazer, mano, era simplesmente sensacional, Você conseguia dar outplay num time inteiro, se você fosse bom realmente, você conseguia matar camper, às vezes o cara tava camperando, pegava você de surpresa, você dava uma movimentada assim, conseguia vencer o cara ainda, então assim, a movimentação, ela traz um ar novo pro jogo de tiro. Cara, pra mim, eu gostaria muito de ver um foco maior na movimentação, né? Eu fiquei bem assustado quando eu vi o Warzone 2 e o que eles fizeram com a movimentação, porque era um dos pontos principais do Warzone 1, que a galera mais curtia o Warzone 1, era justamente isso. E eu acho que a movimentação salvou bastante o Warzone 1, depois que teve o declínio ali do Caldeira, que convenhamos, já não tava tão bom, Então, começou a surgir aquela coisa da movimentação, da Rebirth, os Movement Kings, né? Cara, aquilo ali salvou o jogo, véi. Aquilo ali fez a galera continuar a jogar até o final da vida útil do jogo. Então assim, eu particularmente não vejo a movimentação como um ponto negativo, eu acho que ela acrescenta muito pro jogo, muito mais do que tira. Eu acho que a galera que não gostava da movimentação, provavelmente nunca chegou a treinar. Aquele pessoal que tá lá fazendo aquelas coisas malucas, essa galera treina. Então assim, não é uma coisa que, nossa, o cara do nada veio e matou meu time inteiro. Mano, não é. Galera ficava horas, horas treinando movimentação, horas e horas e horas e horas. Aquilo acrescenta um skill gap pro jogo, né? Eu tenho algumas ressalvas ainda sobre essa questão. A gente não sabe como que vai ser o resto das coisas. O problema do Warzone 2 não é slide cancel. A gente sabe muito bem. Pra mim, todas as animações do jogo são muito lentas. Puxada de mira é lento. Slide, dolphin dive. Você segurar numa parede aqui é lento. Tem penalidade quando você pula. Então assim, como é que vai ficar todas essas coisas? Se eles trouxerem só o slide cancel e deixar o resto tudo do jeito que tá, vai ficar uma bosta. Não vai resolver o problema. Mas, eu acredito que eles trazendo essa mensagem aí, né? Pô, o slide cancel tá voltando. Talvez seja uma forma de falar que eles estão prestando mais atenção na movimentação. Não sei. A gente vai ter que esperar pra ver como que vai ser, né? Mas assim, olha só, galerinha. Se você não gosta de movimentação... Mano, você tá fudido na minha mão. Porque o tanto de vez, o tanto de comentário que eu escutei dos caras falando. É? Você gosta de movimentação? Então vai jogar MW 2019. Então vai jogar Warzone 1. Meu irmão, você tá fudido na minha mão. Eu vou falar todo dia pra você. Então vai jogar MW 2? Você não gosta da movimentação lenta? Você não gosta do tático? Ah, então vai jogar MW 2. Toma. Vocês vão tomar agora gostoso, velho. Nossa. Tô tão ansioso pra ouvir qualquer coisa desse tipo, mano. Se os caras reclamando de movimentação, eu vou ficar chato. Vocês me aguardem. Eu vou ficar chato, velho. Eu vou começar a falar estranho na zoeira. Mas eu vou zoar todo dia. Mas então escreve aqui pra mim a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que vai ficar bom? Você acha que vai ficar ruim? Você acha que eles vão trazer só o slide games e vão esquecer do resto? Comenta aqui pra mim. Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Pra mim, um dos maiores problemas do Warzone 2 é a movimentação. Eu sei que o jogo tem vários problemas crônicos, né? A gente sabe que tem muitos problemas. Problema de áudio. Problema de servidor. Muitos bugs. Só que assim... Cara, a movimentação deixa o jogo muito divertido, velho. Quando é uma movimentação mais fluida. Você consegue slidear, puxar a mira, atirar. Aquela coisa que parece que continua e não tá te segurando. Ou vira outro jogo, velho. Aquela coisa que dá gosto, assim, de você jogar, né? Você senta ali e fala, nossa, vou jogar aqui. E você perde a noção do tempo, assim, ó. Totalmente. Mas então, se você assistir esse vídeo aqui até o final, eu vou pedir ideias de zoeiras, tá? Escreve aqui pra mim uma ideia aí de zoeira pra gente ficar zoando os cara que não gosta de movimentação avançada. A galera aí, a amiga do cimento. Escreve aí que eu quero o máximo de ideias possíveis pra eu zoar os cara. Beleza? Então escreve aí, ó. Ai, escreve esses comentários aí zoando os cara do tático. Beleza? Eu quero ideias de zoeiras. Então é isso. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E é nóis. Tamo junto. Até amanhã. Um drozeiro encontra o outro. Ai. Um drozeiro maceta o outro. Toma. Tomei, tomei, tomei. Tomei de longe. Olha esse mafioso, velho. Coitado. Ah, aqui acabou pra mim, né, galera? Acabou pra mim. Vou usar um kill streak aqui, só pra atrasar os caras, porque... Ai. Ai, pegou. Rapaz, eu vou passar pro castelinho, hein? Não sou besta nem nada. Eu vou passar. Já trouxe o mafioso aqui de novo. Ah, não, velho. Beleza. Beleza que eu errei esses tiros aí. Tô fora. Tadinho do mafioso, velho. Tadinho do mafioso. Tadinho do mafiana. Vamos lá. Oooooooo! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!